Fala galera, eu sou o Darky para mais um vídeo de Barrow Stars no canal, e hoje eu vou estar fazendo uma abertura de baú, não é uma abertura gigante, mas foi o que eu consegui pegar no modo caos cibernético, aí eu queria fazer uma abertura em busca dos lendários, o Crow ou o Sandy, e se vier um poder estrela também vou ficar muito feliz, que é mais fácil vir um poder estrela do que um Brawler lendário, mas vamos ver aqui a probabilidade de vir alguma coisa, vamos lá, cadê, caixa grande, dá pra ver a caixa grande, tem de poder estrela 1% e de Brawler lendário, meu Deus do céu, não, não, Brawler lendário vai ser difícil, mas vamos abrir, vamos ver o que a gente ganha, moeda, tiki, pan, tiki, nada de Brawler, vamos lá, moeda, tiki, 8 bit, tiki de novo, de novo, moeda, penny, spike, nossa penny tá quase em nível máximo, só vai faltar ouro pra colocar né, 50 de ouro, leon, 6 tá, 6, 6 é sacanagem, mortes, ants, nada de Brawler lendário, nada de... meu Deus do céu, eu já vi que não vai vir, opa, agora não, vamos lá, franking, 8 bit, 3 gemas, 1 gema sempre é boa, principalmente pra comprar os duplicadores de ficha, 12 moedas, colt, rico, e nada de Brawler, mas vamos lá, 50 moedas, ótima quantidade de moedas, cal, e tiki novamente, vamos lá, 19 moedas, cal, e ants, 50 moedas, rosa, meu gênio, cara, ô meu Deus do céu, que que é isso aqui, meu Deus do céu, meu Jesus amado, ah, não é possível, ganha um poder estrela olhos de águia, boa, detecta inimigos escondidos em arbustos a uma distância de 150% maior do que a normal, esse poder estrela é muito bom, lógico que não é melhor que o outro, mas ele é muito bom mesmo, vamos até tirar um print aqui, meu Deus do céu, mano, que felicidade, consegui um poder estrela, mas vamos continuar aqui, vamos continuar, 23 moedas, tiki, spike, eu já tô feliz, mas eu sempre quero mais, sempre é bom, né, um Brawler lendário, um poder estrela, não custa nada, né, não custa nada vir uma coisa boa aí, né, vamos, vamos, me dê um Brawler lendário, me dê um Brawler lendário, Mortis, Carl, nada de Brawler lendário, Brawler lendário eu acho que a gente não vai conseguir não, vai ser um pouco difícil, mas vamos tentar, né, nem custa tentar, vamos lá, vamos lá, nada, de nada, de nada, de sete moedas, seis mortes, oito leão vamos, tá acabando as caixas, oito bit, bibi, vamos lá, 22 moedas, ants, frank, e nada, bom, agora vamos pras duas últimas caixas, aqui a gente tem mais chance, né, mas não vai adiantar nada, vamos aqui, quarenta e nove, sete, onze, e nada de Brawler lendário, meu Deus do céu, bom, a gente tem mais uma esperança, bom, eu estou juntando pontos estelares para comprar a nova skin da Jessie, mas eu acho que eu não vou resistir não, hein, vou comprar a mega caixa, bom, é, é o que dá, né, vamos ver, 204 de ouro, 12 rosas, eu nunca ganhei um Brawler lendário, ou um poder estrela, é, nesse baú, quem sabe agora, bit, daryl, tiki, é, rapaziada, a gente não ganhou nada, não ganhamos nada, meu Deus do céu, bom, mas pro vídeo não tá ficando só nisso, vamos testar o novo poder estrela, né, ver como, ver como ele é bom, né, é, vamos tá jogando no centro do palco, o futebol, tem bastante mato, vamos ver se dá pra ver bastante coisa mesmo, bom, vamos jogando aleatório, é, temos dois tanques no time, é, aparentemente dá pra ver bastante coisa mesmo, é, ele ajuda bastante mesmo, tomar cuidado com esse Frank, tomar cuidado com essa Shelly, o Buu, tem que ajudar ali, né, também, né, matamos aqui, vamos matar o Frank aqui, tomar cuidado com a Shelly, meu Jesus amado, ai, meu Deus do céu, é uma beleza, vamos eliminar esse Frank, esse Frank é nosso, vamos quebrar os matinhos, se a gente quebrar todos os matos, essa partida dá bom pra gente, por, por a gente ter o Frank, o Frank não, o Buu, tomar cuidado com essa Shelly, ela tá com o poder estrela da Cura, jogou, bola pra pessoa errada, vamos jogar as Arapucas ali, sei lá o nome disso, vai dar bom ali pra gente, bom, a princípio, ele dá pra ver bastante coisa, ele foi nerfado, antes eu lembro que ele era melhor, nunca usei, porque nunca tive, ganhei agora, mas, eu lembro que ele era melhor, vamos pressionando, gol, foi gol, eu não sei o que aconteceu ali, mas, a Shelly tá boba, tá na, quase tomamos o gol, quase, foi pro pouco, vamos comer esse Frank, o Buu vai matar, a Shelly vindo ali, o poder estrela ajudou a gente ver a Shelly, matamos o Frank, matamos o Buu, tocamos a bola pra Shelly, jogamos os negocinhos lá, não fizemos o gol, porque esses caras são lele, mas a partida é nossa, ganhamos craque da partida, obviamente, não tem outra explicação, e, é, eu acho que foi assim que a gente fez aquele outro gol, mas, oito pontinhos, oito troféus pra casa, e, e deu pra testar o poder estrela, mas vamos dar mais um, bom, um Dyna, um Buu, e um primo, opa, opa, matamos o primo, é, bom, não foi a gente, foi a equipe em si, mas vamos pressionar esse Dyna, o Dyna vai ser um grande problema, mas, nada que a gente resolva aqui, jogou bem o Dyna agora, tomar cuidado com o Buu, usou o Super um pouco errado, isso vai dar bom pra gente, eliminamos o Buu, e fizemos o gol, um a zero, um gol pra conta, jogar as armadilhas lá na frente, daqui será que a gente consegue ver, não, só dá pra ver a ponta do negócio, opa, o Dyna tá off, é isso, opa Dyna, beleza, Dyna desistiu da vida, faz o gol, Buu, faz o gol que eu deixo, 2 a zero, mais oito troféus, estamos invictos nessa daqui, dessa vez não fomos o craque, mas o que importa, é os troféus, bom, vamos pra última partida do vídeo aqui, é, o poder estrela é bom, dá pra ter uma visão, ajuda, não vou falar que não ajuda, porque ajuda, é, porém, o outro poder estrela é bem melhor, mas eu não vou reclamar, porque só de ter um grão poder estrela, eu fico feliz, tomar cuidado com o Buu, eu acho que é um Buu lá do outro time, né, aí dá pra ver bastante coisa mesmo, ó, se eu ficar aqui, eu consigo ver metade do, do mato, ou seja, é uma visão muito boa, eu acho que pra mapas com mais mato, eu acho que ficaria melhor, né, mas, como não tem, aquele mapa do, acho que é do, não é estrela solitária, qual é o nome do, do modo de jogo, eu esqueci, o do caça estrela, aquele que tem um monte de mato, então, aquele mapa seria ideal, acho que seria o melhor mapa, sem dúvida, nossa, daria pra ver tudo, bom, o Barley vai cair na nossa mina ali, na nossa Arapuca, vamos fazer, não usa o super, amigão, não usa o super, toca a bola sem usar o super, oh, meu Deus do céu, temos que tomar cuidado com o Barley, o Barley tá causando problemas aqui, tá controlando bem a área, e o jogo também, é, oxi, oxi, o que que é isso aí, é, guerra de automático, tocamos ali, fizemos o gol, 2x0, terceira vitória do vídeo, não perdemos uma, e é isso, é isso rapaziada, é, o vídeo vai ficando por aqui, é, fizemos essa abertura de baú, se quiser mais abertura de baú, comenta aí embaixo que eu vou estar juntando mais baú, é, se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal, e ativar o sininho, até a próxima, fui!